Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda tu vai ver E eu tô com a mina de AC Eu gosto dessa louquinha Mas ela brinca comigo Ela rebola gostoso Tá legal, vou ligar, vou ligar E te liguei e deve estar acupadinho Que tudo bem, estou com o outro contadinho E te liguei e deve estar acupadinho Que tudo bem Atenção maninha, quem mandou? Quem mandou? E quem mandou você ficar? E foi sentar em outro lugar E quem mandou você sentar? Minha maninha tá aí na costa Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Eu sempre abri minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de AC Eu gosto até desse louco Mas tá brincando comigo Sento e rebolo gostoso Quem tá perdendo é... Diz aí, diz aí Oi, te liguei e deve estar acupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 e senta, e senta, e senta, e senta, eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 e senta, e senta, e senta, e senta, eu vou sentar em outro lugar Ai, eu gostei, bota a mulherada pra sentar, Tainara Costa Todo mundo aqui na chupa, ele é Berlin, sentando com a gente aqui, vai, vai Senta, 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 eu vou sentar em outro lugar Já eles são da mídia, do net Ao vivo na chupa, ele é Berlin, aqui é top demais Olha a galera da Bahia, Ceará e Alagoas E no meu Pernambuco, a Paraíba é coisa boa E no meu Piovi, no Maranhão, no RN A galera de Sergipe, e aí? Olha a galera da Bahia, Ceará e Alagoas E no meu Pernambuco, a Paraíba é coisa boa E no meu Piovi, no Maranhão, no RN A galera de Sergipe também, bebê, bebê, quase Olha, vamos beber, olha, vamos tomar gachaça Da frente e do paredão, pra curtir essa bagaça Mulherada beba, a mulherada louca Quando pegam uma garrafa, lá todo mundo vira Toma toda, se tava com saudade, olha que agora eu voltei O bonito zoeiro, a capizada é de game Essa batida é a sensação A galera da choperia me ali virando a boca da garrafa Toma toda, toma, toma toda, toma e toda Aqui é Chapadões e vou rolar na maior e melhor choperia do Brasil Choperia Berlim e Gardena Zul, hein? Olha a galera da Bahia, Ceará e Alagoas E no meu Pernambuco, a Paraíba é coisa boa No Piauí, no Maranhão, no RN A galera de Sergipe também bebe, bebe, quase dentro Olha, vamos beber, olha, vamos tomar castessa Na frente do paredão, pra curtir essa bagaça A mulherada beba, a mulherada louca Se pegar uma garrafa, vai, vai, vira toda Toma, toda, toma, toma, toda Toma, toda, toma, toma, toda Toma, toda, e toma, toma, toda Toma, e toda, toma, toma, toda Olha, se tava com saudade, agora eu voltei O molho do zoeiro, a capizada é de game Essa batida é a sensação A galera da Chopperia Berlim virando a boca da garrafa Toma, toda, toma, toma, toda Toma, e toda, toma, toma, toda Toma, e toda, toma, toma, toda Toma, e toda Isso aqui é Chapa 2, o corral da Chopperia Berlim É ao vivo Galera do Porrozão do Cleito Toda sexta-feira tem Chapa 2, o corral aí cai na real É ao vivo Toma, dentinho, vambora Cleito E joga água no piseiro que a pumeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E joga água no piseiro que a pumeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E nasceu no vinteiro, a dancinha do momento Que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no vinteiro, a dancinha do momento Que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga água, uma mão embaixo, e a outra na cabecinha Balança, balança, joga a cinturinha Joga água, uma mão embaixo, e a outra na cabecinha Balança, balança, balança Cinturinha que disse Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra lá dançar E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra lá dançar E joga água no piseiro que a pumeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E joga água no piseiro que a pumeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E nasceu no vinteiro, a dancinha do momento Que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no vinteiro, a dancinha do momento Que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga água no mamão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança Joga cinturinha Joga água no mamão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança Balança cinturinha que disse Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra lá dançar E tchá, 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 tchá Toga, toca, toca o piseiro pra lá dançar Tô tentando escrever Um recado pra você saber Que esse corpinho aqui Felizmente cê não toca mais Mas se tu quiser Vai ter que aprender A dividir com meus arrobas O que eu faço com você E aí vai querer E aí vai querer Dividir com meus arrobas O que eu faço com você E aí vai querer E aí vai querer Dividir com meus arrobas O que eu faço com você Essa é boa Vou tentar me escrever Um recado pra você saber Que esse corpinho aqui Infelizmente cê não toca mais Mas se tu quiser Vai ter que aprender A dividir com meus arrobas O que eu faço com você E aí vai querer, dividir com meus arrobas O que eu faço com você Dividir com meus arrobas O que eu faço com você Paredão Raimundo Mesquita Estourando o Chapa Noz e o Forró Estoura mais um aí, bora! Vai! Você repercura o novo, menino Ela fala de saudade Seis horas da manhã e eu bebendo Virando com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes, você não atende Que que é isso, mulher, me atende, mulher, me atende E a batida do grave batendo com paixão E o som do piseiro vem no paredão Já bebi tudo que eu tinha pra beber E eu só não esqueci que tinha pra esquecer Iê, 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 no copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrato vai doer Volta a beber se eu não volto a beber Se é Chapa Noz e o Forró Seis horas da manhã e eu bebendo Virando com o coração ligado Pensando em você Já liguei várias vezes, você não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Que a batida do grave batendo com paixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Já bebi tudo que eu tinha pra beber E eu só não esqueci que tinha pra esquecer Iê, 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 no copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrato vai doer Volta a beber se eu não volto a beber Iê, 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 no copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrato vai doer Volta beber se eu não volto a beber Se é Chapa Noz e o Forró Repertório novo na Soumeria Berlim Gravando tudo ao vivo Ricardo, Produções Sim, eu tô achando que eu ia te ligar Alô, como é que você tá? Não é porque eu curti todas as fotos que eu quero te pegar Se acha que eu vou sair da minha rotina Trocar alguns estudos pelos do cinema Tá sentindo o calor ou não? Porque você tá coberto de razão Só beijar sua boca, namorinho sério Cruz quero, cruz quero 100% love, esqueminha zero Cruz quero, cruz quero Só beijar sua boca, namorinho sério Cruz quero, cruz quero 100% love, esqueminha zero Cruz quero, cruz quero Mas sei que ser você, senão não vou querer Largar minha vida de solteira Mas sei que ser você, senão não vou querer Largar minha vida de solteira Se enganou achando que eu ia te ligar Alô, como é que você tá? Não é porque eu curti todas as fotos que eu quero te pegar Se acha que eu vou sair da minha rotina Trocar alguns estudos pelos do cinema Tá sentindo o calor ou não? Porque você tá coberto de razão Só beijar sua boca, namorinho sério Cruz quero, cruz quero 100% love, esqueminha zero Cruz quero, cruz quero Só beijar sua boca, namorinho sério Cruz quero, cruz quero 100% love, esqueminha zero Cruz quero, cruz quero Mas sei que ser você, senão não vou querer Largar minha vida de solteira Mas sei que ser você, senão não vou querer Largar minha vida de solteira Mas sei que ser você, senão não vou querer Largar minha vida de solteira Mas sei que ser você, senão não vou querer Largar minha vida de solteira Música Repertório novo, Simone Simara, Marília Mendonça Eu vou fazer o quiz dos namorados Levante a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Qualquer um consegue acertar Dica um, quem detém é sempre o último a saber Dica dois, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é? Quem souber me responde Alma para o boi, vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é? Quem souber me responde Alma para o boi, vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre Eu vou fazer o quiz dos namorados Levante a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Qualquer um consegue acertar Dica um, quem detém é sempre o último a saber Dica dois, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é? Quem souber me responde Alma para o boi, vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é? Quem souber me responde Alma para o boi, vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre Eu sei que ele não gosta de mim Só porque tem um paredãozinho E curto os pancadãs E ando com um copo na mão E tudo é FBS Eu vou com a galera, bebê Mas no meu lado só falta você E aí mamãe, fala pro teu pai que tu me amas Ah, que você ainda vai ser minha, né? E vai ser minha princesinha Fala pro teu pai que tu me amas Ah, e você ainda vai ser minha, né? E vai ser minha princesinha Eu sei que ele não gosta de mim Só porque tem um paredãozinho E ainda mãe, eu curto um pancadão E ando com um copo na mão E tudo é FBS Eu vou com a galera, bebê E aí? E aí? Eu vou com a galera, bebê Só falta você Fala, mamãe Fala pro teu pai que tu me amas Ah, que você ainda vai ser minha, né? E vai ser minha princesinha Fala pro teu pai que tu me amas Ah, que você ainda vai ser minha, né? Fala pro teu pai que tu me amas Ah, que você ainda vai ser minha, né? E vai ser minha princesinha Fala pro teu pai que tu me amas Fala, mãe Ah, e você ainda vai ser minha, né? E vai ser minha princesinha Isso é Chapadões do Forró Ao vivo na Choperia Berlim Isso é Repetório Novo Chapadões do Forró Na Choperia Berlim Gardena Azul Rio de Janeiro Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar E tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais Mais uma vez, por favor Por favor, amor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Não acredita no amor, eu só te peço até dar mais Mais uma vez, por favor Por favor amor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Chapadões do forró Chapadões do forró Já é lison da mídia, não do net, net Sou viciado no quarto, todo esvelhado, cama redonda e um frigo padulado, ela que eu gasto quase Todo meu dinheiro Ô vida boa, graça vida de solteiro, joga a mão em mim Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Chapadões do forró Tô viciado no quarto, todo esvelhado, cama redonda e um frigo padulado, ela que eu gasto quase todo meu dinheiro Ô vida boa, graça vida de solteiro, joga a mão em mim Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo brinquedinho de motel Se é chapadões do forró Música 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 Música